Estamos em Cambuci para conhecer a vovó filhinha, a Matildes Costa Cardoso, que completou 100 anos no último dia 25 de maio. Mais uma história linda de vida. A gente está levando para o SF Notícias para conhecer essa história. Não é isso, vovó? É, é isso mesmo. Toda linda, são 100 anos. Graças a Deus. Nesse tempo, praticamente, não sinto nada. Problemas nas pernas, está fraco. Mas não tenho mais nada, graças a Deus. É. Quantos filhos? 11 filhos e 4 enteados. Nossa. E criei uma porção de netos. 3 por uma vez e 2 por outra. E sempre ajudando a criar os enteados. Que história linda. Era mês que você é meu filho. Ela casou com quantos anos? 22 anos. Meu marido de 48 anos. Não, espera. 17. Nesses 100 anos, muita luta, muito amor, mas algum momento muito feliz? Muito, mas muito mesmo. Algum que a sua recorde... Tem muita saudade dos passados, não é? Então, não esqueça. A gente nunca esquece da vida que passou. Passou um trabalho, mas outros anos, muita felicidade. De uma fazenda, morar numa casa e tal. Mas aí eu falei, a gente tem melhor que pagar aluguel. Meus irmãos falaram, nós damos trabalho e você ajuda um bocadinho com o que você puder para fazer a casa. Aí eles deram mão de obra e abadeira e fizeram nossa casa. Voltamos lá, nasceu o último filho. Todos, meu pai, meus irmãos, meus filhos, todos são caqueteiros, morando nessa casa. Mas dava cobra, menina, que era dentro da... O lugar era lugar de arrozal, dava muita cobra. Aí meu pai foi para internar, fiquei eu com o filho. Teve a Minigite, lá em São Paulo, lá onde ele estava internado. Mas ele ficou apaixonado porque a gente não podia ir lá visitar meu enteado e minha nora. E ia domingo e quarta-feira. E aí cortaram a visita. Ficou um mês sem visita. Ele já estava som. Aí se apaixonou, parou de se alimentar. Aí a mulher, a enfermeira, falou com o ente, com o médico. Ele falou, ó, senhor Aline, falou que vai ser atirado ali. Que não aguenta mais a saudade que está do pessoal dele. Aí ele cortou. Falou, já acabou a Minigite, vou dar licença para o pessoal voltar visitá-lo. Mas não adiantou, já tinha. Já tinha mais de um mês que ele não se alimentava. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e ele veio comigo. Chegou na sexta-feira, segunda-feira e morreu. Um grande amor, né? Era demais. Foi um viúvo, mas era que fazia tudo por mim. E aí a senhora? A senhora era mais que filho. Eu estou vendo só falando dele com esse sorriso, com muita saudade. Foi um excelente marido e pai. A senhora que está perto de mim. Não esqueço dele, gente. Aí, um dia, a minha cunhada chegou, achou eu muito triste. Falei, filhinho, o que está acontecendo com você? Você teve notícia de senhor Aline, ele está piorando? Falei, não. É que eu estava passando roupa, acabei de passar roupa à noite. As crianças estavam dormindo. Fui para me deitar. Quando chego, ela cobra dessa goçura, atravessada na frente da minha cama. Fiquei sem dormir. Aí, minha cunhada chegou, achou eu achando que ela estava muito triste. Ela falou assim, ué. Aí, contei o caso dela. Quando ela foi para casa, contou o marido e o filho, o Antônio Manoel. Ele falou assim, filhinha não dormiu, triste com o Antônio Manoel. Tinha filhinha naquela casa e tal, ela tem tanto amigo. Por que ela não convida com o marido e sai pedindo ajuda a cada um para comprar material e fazer uma casa? Fala comigo, filhinha. Sabe o que o Antônio Manoel falou? Que você devia sair pedindo ajuda a seus amigos. Você tem muito amigo. E todos dando ajuda, você pode fazer uma casa de tijolos. Marido e Sebastião? Ué, mamãe, Sebastião está certo, eu vou para a pureza agora. Se o senhor quiser já mandar pedir uma ajuda, o seu pessoal lá de pureza, eu falo lá com ele. Você vai comigo, Marido? E faz pedido lá ao pessoal. Então a casa, depois de tábuas, foi uma casa de tijolos com a ajuda de amigos, né? De amigos, é. Aí foi, ela falou, ele foi embora e ela falou, mamãe, eu não vou pedir, não vou esperar a ti, então eu nem chegar com esse tijolo. E se eu peço material para fazer outras coisas e ele não chegar com o tijolo? Aí não pediu, não. Foi na segunda, sete, sete dias, chegou um caminhão de tijolo. E conta para a gente, né, guerreira, tão lúcida, né, gente, contando todas essas histórias com tantos detalhes, mamãe de vários filhos, né, vovó, bisavó também já, né? Já tá na avó. Olha! Tem dois tataranetas. Duas tataranetas. Deixa eu perguntar, senhora, 100 anos de vida, com essa vivacidade, com esse brilho nos olhos, ainda tem algum sonho para realizar? É? A senhora tem algum sonho ainda para realizar? É. Eu agora, estou na mão de Deus, o que Ele fizer por mim, que eu sempre falo, nunca tive que falar assim, quero morrer, eu não. Estou na mão de Deus, é que faz o que Ele quiser comigo. Eu não peço morte, nunca pedi. Ora, eu já passei muito sofrimento na vida, mas nunca pedi, quero morrer, não. Quero, quero, ainda uma vez, meu marido e eu, com as crianças pequenas, um domingo, deitada só na cama, me falou, minha velha, vamos fazer um trato? Eu falei, que trato? Quando você, ou se você morrer primeiro, você vem me buscar, ou se eu morrer primeiro, vem te buscar. Ah, mas não podes fazer isso não, meu velho? E por que que eu não posso fazer? Porque aí o nosso filho vai ficar cortinho, largado aí? Ah, você tem razão, tem muita razão. Aí, calma que ele morreu primeiro, coitado. Eu trabalhei muito, eu trabalhei na fazenda esses 18 anos, depois o nosso patrão vendeu a fazenda, estava com 10 filhos. Aí ele chegou e falou com o meu marido, olha a senhora, hoje eu vendia a fazenda, agora o senhor vai ser preciso arrumar um lugarzinho para o senhor. Foi, ele falou assim, é, está difícil, mas Deus vai dar um jeito. Essa família linda, onde a senhora comemorou aí seus 100 anos no último dia 25, e eu estou sabendo que a senhora está já organizando a de 105. Ah, meu sobrinho, que é sobrinho dele, mora no Niterói, vem nos meus aniversários. Ah, tia, eu quero vir, nos 5 mil, em 2005 eu quero vir. Falei, Deus o que sabe, né? E a gente daqui, né, fica orando pela vida da senhora, gratos pelo lindo presente que a gente recebeu, né, de vir conhecê-la, vovó filhinha aqui. Eu também fico muito feliz de você estar vindo aqui, agradeço muito, para todos vocês. Deus te dê muita vida, muita saúde. Eu também fico muito feliz de você estar vindo aqui, né, de vir conhecê-la.